Salve, rapaziada! Desculpa o atraso aí, estávamos com uns probleminhas técnicos, mas já estamos no ar com mais uma edição do nosso Resenha PVT. Hoje, tendo a honra aqui de receber o hexacampeão mundial de jiu-jitsu, bicampeão do ADCC, o cara que tem muita história, um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu e do grappling. Saulo Ribeiro, bem-vindo, meu irmão. Porra, meu irmão, feliz ano novo aí, rapaziada! Porra, começar o ano com o Marcelo Alonso é começar o ano 5-estrela, né, porra? É uma honra, já que tu tá, meu irmão. Eu sei que você mora em San Diego, né? Não, não, já foi. Tá atrasado, rapaz! Ih, rapaz, é mesmo! Tá atrasado! Isso aí foi antes da pandemia. Agora acabou a pandemia, voltei pro Brasil, tô no Brasil agora há um ano já. E aí, começando o ano nas minhas resoluções, fazendo alguma coisa que eu tô fazendo pela primeira vez, vim aqui pra o Havaí, do kite aqui em Fortaleza, aqui na Praia do Preá. Aí, sendo faixa branca de novo, tomando umas porradas aqui e sabendo exatamente o que é que o faixa branca sente na nossa mão. Porra, rapaz, kite é muito maneiro, hein? Minotauro. Não encontrou com o Minotauro e o Flávio Canto por aí, não? Cara, pô, maior respeito pela rapaziada do kite. O negócio é controlar um milhão de vertentes ao mesmo tempo. O mar, você e o vento, tá complicado. Que legal, irmão. Bom ter você aqui, pô, pra gente contar, relembrar aqui parte dessa história que, pô, eu tive a honra de acompanhar. Então, deu um trabalhinho pra achar as fotos, mas tenho certeza que vai ficar legal. Galera, fiquem de olho. Vocês que gostam da história do jiu-jitsu, esse cara aí é um dos grandes personagens e a gente acompanhou uma parte, tem umas fotos. Pô, grande Xande Ribeiro, olha aqui, ó. Pô, esse aqui, meu amigo. É o cara, porra. Tá ali picado, olha aí, ó. Porra, porra. Então, com a audiência, ciclo estrela, porra. É isso. Ele tá em San Diego, né, Salvo? Ele mora em San Diego. Não. Ih, Marcelo, vou ter que te atualizar da porra toda, hein, bicho. A Alexandre tá em Austin agora, na nova capital. É assim, né? A gente vai pra San Diego, todo mundo vai pra San Diego. Agora o Xande mudou pra Austin, vai todo mundo pra Austin. Tá todo mundo atrás da energia, né? Então, tá tudo certo. Cara, até antes de começar, uma das últimas vezes que a gente se encontrou, eu fui visitar vocês, vocês tinham acabado de abrir um negócio que eu achei muito legal, o conceito, que era a Universidade da Luta, né? Vocês davam aula pros americanos. Inclusive, a ideia era ter provas onde vocês faziam perguntas sobre a história do jiu-jitsu, mestre Hélio Grace, mestre Carlos. Como é que foi aquele projeto, Salvo? Cara, foi um projeto que a gente falou assim, cara, tá muito raso, né? Ninguém tá falando assim, pô, você é lutador, você faz jiu-jitsu. Mas, na verdade, tipo, com muito pouco embasamento do que realmente é a história da família e do jiu-jitsu, né? Então, a gente, pra não cair no esquecimento, a gente resolveu realmente colocar essa história em evidência e contar, assim, um pouco da nossa versão, né? Que é uma outra vertente, a família Ribeiro, a gente tem um legado aí bem legal. E, pô, foi muito legal, assim, tipo, passar toda essa fase do jiu-jitsu, principalmente em San Diego, que tava, tipo, meio bagunçado lá. E foi muito bacana, muito bacana ter, tipo, essa oportunidade de educar um pouco a cultura americana no jiu-jitsu brasileiro, no Grace Jiu-Jitsu e, consequentemente, no Ribeiro Jiu-Jitsu, né? Salvo, pra gente começar, explica pra galera, né, cara? Como é que você entra, eu sei que você começou no judô, né? Mas qual é a participação, que eu sei que teu pai, pô, teu pai tá sempre com você e com o Xande nas fotos e tal. Ele veio da luta, como é que você entra no jiu-jitsu e no judô? Cara, meu pai foi o cara que mais sabe de luta, sem nunca ter botado um kimono e feito nenhuma luta. Meu pai jogou bola a vida dele toda, mas sempre foi um cara, assim, tipo, muito estudioso da luta, né? Você vê ele vendo luta de boxe. Pô, o UFC, eu perco todas pra ele quando eu aposto. Não, esse aqui que vai ganhar. Ele falou, não, mas o outro ali já tá meio cansado, tá colhendo com cara de medroso. Ele tem uma percepção, assim, e ele tem um tino pra luta sem nunca ter feito luta, né? Então é aquele... Lembra muito o Carlos, né? O professor Hélio, que, tipo, aprendia só de ver. É mais ou menos isso, papai. Ele sempre teve uma percepção, assim, muito apurada para a luta e sempre foi um fã da luta, né? E, pô, tendo eu e o Alexandre, foi uma coisa que sempre... Ele foi um visionário, né? Ele sabia que, tipo, pela nossa personalidade, a luta era um caminho, assim, de uma filosofia que é realmente forjar, assim, a nossa personalidade. Então ele teve, assim, uma visão, assim, muito boa de colocar a gente desde cedo na arte marcial. E é um profundo conhecedor do boxe ao vale-tudo, ao jiu-jitsu. E toda vez que a gente tá com coroa, ele tem sempre uma palavra de apoio, mas também uma palavra de desafio, né? Ele sempre desafiou muito eu e o Alexandre, assim, na parte das nossas conquistas e tudo, assim, que a gente... Ó, pra quem não conhece, tá aí o homem aí, ó. Pra quem não conhece... O baixinho e vocado, o baixinho e vocado. Esse aí é bom de porrada, esse aí... Bate em mim no Alexandre Solané. E, cara, como é que vocês chegam, né? Vocês começam em Manaus, né? Vocês são de Manaus, vocês começam na Academia dos Irmãos Monteiro, porque... Irmãos Monteiro, que é... E foram os grandes... Exato, foram os grandes percussores lá do jiu-jitsu amazonense, né? Foi, assim, o primeiro time, assim, que colocou um time, assim, realmente organizado de competição, né? E foi o grande defensor do jiu-jitsu na época daquela rivalidade com a luta livre, né? Então, também organizou, tipo, um time, assim, de frente pra defender a honra do jiu-jitsu. Então, foram pessoas, assim, tipo... Não dá pra falar do jiu-jitsu amazonense sem falar dos irmãos Monteiro, né? E você participou do clã das jiboias, né, cara? Um excelente documentário que fala da importância, né, cara, do jiu-jitsu amazonense. Aqui eu tenho até uma imagem que mostra um pouquinho pra galera, né? Pô, fantástica essa rapaziada. Tá faltando a geração que eu comecei... Pô, tá faltando... Isso. Leber Gadelha, Omar Salum... Pô, tá faltando uma galera aí de peso, aí. Mas tem você, o Xande, Jacaré, Fredson Paixão, Fredson Alves, Bibiano, quer dizer... Bibiano, isso. Esquisito. Tá todo mundo aí, Fernandinho. Rapaziada, assim, dá a melhor qualidade. Na verdade, a parte de cima é uma geração e a de baixo já veio logo depois, né? É a geração que veio... E acima da minha é a geração do Félix Valoado, Valide, aquela rapaziada do Bolão... Do Bolão que veio antes de mim, que foi, na verdade, aqueles que a gente via lutar e falava assim... Pô, são os caras, são os caras, né? Tem que ir pro Rio, né? Tem que ir pro Rio que o caminho é esse. É porque eles foram pro Rio, porque, na verdade, a primeira geração que teve competição em Manaus foi a minha, né? Ainda eram aqueles campeonatos daquela... Aquele tatame de palha, que foi quando começou realmente a descontar o jiu-jitsu em Manaus e começou na década de 90 a ter realmente os campeonatos organizados, né? E aí, como é que foi essa tua vinda, né? Como é que o teu pai te apoiou? Como é que você resolveu vir já sabendo pra onde você ia? Já tinha feito algum contato com o Reuler, com o Rokerante? Na verdade, os irmãos Monteiro, eles são discípulos do Reuler, né? Então, quando eu acabei o segundo grau, eu vi que ali também não tinha... Assim, ainda estava muito atrasado nessa parte de competição e na parte de desenvolvimento técnico. E aí, pô, eu vi a oportunidade de ir lá no berço, né, pô? Padre Antônio Vieira, o Maitá 52 e ter essa conexão e aí juntou com o determinado segundo grau e fazer a faculdade de Direito, né? Então, o Rio era a escolha, assim, tipo, mais lógica de tudo. Mas eu fui sem pretensão nenhuma, assim, de realmente abraçar o jiu-jitsu como carreira. Eu fui pra fazer a faculdade de Direito. Foi meio que por acidente. Tu não é biólogo, porra? E virou o maior jornalista de arte marcial do mundo, porra. É assim, a gente sabe como é que vai começar a história. A gente tem um pouco o primeiro caminho, mas a gente só vai saber mesmo quando a gente ouvir o nosso coração e saber realmente o que nos espera. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu no Rio. Cara, essa aqui eu achei, ó. Primeira matéria que eu fiz contigo ainda na Kiai, não tinha nem tatame ainda. Saulo Ribeiro e Paulo Coelho. Isso, a gente mudou junto pro Rio de Janeiro, exato. O Paulo era, tipo, meu irmão, assim, de tatame, inseparável. Fomos nós dois juntos aí por algumas coisas do destino. Ele teve que voltar pra Manaus. E hoje também mora em Austin. É outro também nativo de Austin lá. Faz um trabalho maravilhoso lá com a Grêmio Maitá. E também foi um dos grandes competidores aí que o Neguinho não fala muito do Jiu-Jitsu de Manaus. Porra, se foi, cara. Cara, que ai, cara. Porra, tu é realmente jurássico, né, bicho? Tu é jurássico, né, Marcelo? Essa aí, ó. Essa coisa tem. Agora, olha aqui, uma das primeiras... Você começou a arrebentar logo, né, cara? Mas aí... Porra, aí é muro alto. Aí é muro alto. Pô, Castelo Branco, porra, Krugas. Um dos primeiros kimonos que eu tive, um dos primeiros patrocínios que eu tive. Fábio Gugel, lendário. Gigi, o gerente da boca. Travem. Meu irmão, negão, jamelão. Pô, Leandro Borgo, Renato Barreto, um dos caras que mais me bateu dentro da minha academia. E que pouca gente conhece, né? Barreto é, assim, um cara fantástico. É um empresário. Mas que, cara, como eu aprendi, assim, tipo, a respeitar a guarda. A guarda, realmente, o Renato Barreto foi um dos caras... Roila, que, tipo, o meu mestre, o meu cara que, tipo, realmente me colocou na filosofia. Foi o primeiro que eu realmente tive contato para saber como é que vive realmente um Gracie, um Samurai Gracie. Paulo Coelho. Eu e, porra, tomadinha, né, cara? Tomadinha. Entrou como coiote na América e, porra, fez acontecer. Empresário de sucesso, manda em Huntington Beach. Esse era o time. Isso aí, cara, foi quando a gente ganhou o primeiro brasileiro por equipe. O primeiro brasileiro por equipe. A gente ganhou no peso leve, o time de baixo. E aí, o time de cima é o time pesado, de preta. Muito legal. Isso foi em 96? Isso foi em 94. 94. 94, cara. 94. Um dos primeiros campeonatos que o Carlinhos fez. Não, foi o primeiro brasileiro. E eu aí, ó, peso leve, cara. Eu lutei com o Leozinho Vieira. Olha aí. Meu combate nesse evento aí foi com o Leozinho Vieira. Exato. É, e aí a próxima lembrança que eu tenho já é, meu amigo. O homem já... Caraca, Ronaldinho. Cabelo Ronaldinho, cara. Puta que pariu, bicho. Quando o Ronaldinho lançou esse cabelo aí, eu falei lá, já tive essa porra aí. Olha o cabelo Ronaldinho, Chiquinha. Porra, isso aí, esse ano, olha aí, ó. Isso aí foi a capa da Tatame, aí, ó. Budô Internacional, ó. A matéria... Não, na verdade, essa foi a minha primeira capa, né? Essa foi a minha primeira capa, assim, de revista, assim. Claro que tive um apoio seu. Sai do Japão, você, porra. Você tirava onda, né, mano? E, porra, sempre do lado... E é legal que, porra, eu e o Royle, a gente teve, assim, uma carreira, tipo, embora a gente tenha 10 anos de diferença e uma relação de sensei e aluno, a gente, na verdade, foi parceiro de treino, né? Uma, tipo, uma bênção, assim, pra qualquer aluno que tá, tipo, sendo instruído e sendo colocado no caminho. Tá aquecendo junto, né, Saulo? Tá aquecendo, porra. Tá a final, tu tava lá do lado ali. Porra, mano, isso aí, na verdade, é uma das maiores, assim, tipo, honras da minha carreira de competidor, é saber que, porra, eu tive o meu sensei do meu lado saindo na porrada. Isso aí não tem preço. E vocês dois parando aqui no clube, né, meu irmão? Porque vocês dois só entregavam lutão, o Royle... O caldeirão! É? O caldeirão, rapaz, porra! Essa aqui foi a final, né? Você e o Gugel, né? Foi, 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 foi. Esse ano... Fala, fala. Não, não, por favor. Esse ano, na verdade, foi aquele ano, assim, que eu falei, pô, ou eu vou ser o Pica das Galáxias, ou eu vou ser um cara mediano, que, porra, lutar com ele e com o Murilo, que eram dois caras que eu tinha a maior, assim, admiração, e era realmente... O Murilo meio puto aí, né? Eu não tava muito feliz com a história. Dois caras, assim, pô, o Murilo é um cara, tipo, é um Lorde da porrada, né, cara? É um cara, assim, que, tipo... Ninguém fala assim, pô, quer ter um fã no Vale Tudo, meu é o Murilo. Murilo realmente mostrou uma frieza, assim... Lorde da porrada. Lorde da porrada. E além da integridade de ser uma pessoa, assim, sensacional. E, ó, semana que vem, galera, quarta, Murilão vai estar com a gente, aniversário aí. Ah, vai? Porra, Murilão é... O cinturão dele, cara, o cinturão foi o primeiro campeão brasileiro no peso médio, né, com o cinturão peso médio, aí a gente vai fazer comemorativo aqui, numa quarta-feira. É porque tá uma geração que, tipo, e é legal isso que tu faz, tu resgata muito do tipo da história, do que aconteceu. Muita gente não sabe, né, da forma que eles desbravaram aí o Vale Tudo, da forma, tipo, assim, bem heróica, na verdade, né, que não tinha peso e vai, briga, no quanto tempo for. Esses dois aí do teu lado são realmente heróis, não só do Brasil, né, heróis mundiais do esporte. É foto, tipo, assim, pra guardar registrada. É, e também nesses momentos, eu lembro também, lá no meu estúdio, lembra, a gente fazia umas fotos aí, você... Caraca, o Vanusa, cara, aí, cara, 25, cara, que tá aí a mudada, e só meus parceiros aí. Esse aí era meus parceiros de Nike, de academia diferente, mas meus irmãos, assim, tipo... Porra, patrocinados da Oscar, aí, meu irmão, que coisa legal. A Oscar, na verdade, tipo, o Oscar foi um dos grandes caras, assim, foi um dos primeiros, né, que, tipo, deu uma força pra gente. A gente veio de uma geração que, tipo, de pouco, assim, incentivo, né, o que causou a gente sair do Brasil e ter que realmente ir pra América, né. Então, todos esses caras aí, a company, que realmente acreditaram no esporte, foi, a gente vivia uma época muito ruim, né, a época dos pit boys, né, então a gente sofreu, assim, tipo, um retrocesso, eu acredito, aí, de uns 10 anos. A gente já poderia ter galgado já áreas bem maiores, né, a gente ficou muito atrás nessa época. E aqueles que acreditaram na gente fizeram a década de 90 ser, na verdade, uma década de ouro, né, porque, na verdade, todo mundo ainda tava no Brasil. Então, a gente conseguiu, tipo, concentrar a maior, a maior faixa, assim, de, realmente, expoente do jiu-jitsu na década de 90. Depois começou a sair muita gente e a gente não teve mais, realmente, aquelas grandes rivalidades do jiu-jitsu. Eu acho que a década de 90 foi uma década, assim, tipo, única no esporte, vamos dizer. E falando dessas grandes rivalidades, assim, quem que mais marcou, né, quem foi mais marcante pra você, quem que você mais encontrou? O Fábio Gurgel a gente acabou de ver, né, mas... Ah, com certeza o primeiro que me finalizou foi o Roleta, né, que foi, tipo, assim, o meu engenheiro da luta. Você é com ele? Porra! Não, esse aí foi quando eu dei o troco, esse aí. Você deu o troco, é. Eu falei, não, mundial, não, mundial, eu não ganhei o apelido de Mr. Mundial por acaso. Mundial, vou te enrolar, Roleta. Era, realmente, um jiu-jitsu bem esquisito, um jiu-jitsu bem característico dele. Foi a vez que eu vi que, tipo, intimidação e você, tipo, realmente usar força, não vai adiantar o jiu-jitsu, realmente uma arte superior. E grandes lições do nosso amigo aí. Foi muito legal, assim, realmente ter lutado com o Roleta e ele realmente contribuiu muito para a minha carreira. Foi um cara, assim, bem legal de ter vivido essa história com ele em três combates, né? E o outro, com certeza... Fala desses placares aí, vamos lá, dos grandes clássicos do Saulo Ribeiro, que você, bicho, você competiu... A galera vai ver aqui, o cara simplesmente está em todas as competições, todas as grandes competições durante dez anos, o Saulo está e está nas finais. Então, assim, é até complicado escolher grandes clássicos. É mais fácil a gente perguntar quem o Saulo não lutou, né? Porque você lutou com todo mundo. Mas vamos dizer com os que mais se repetiram. Vamos lá. Você e Roleta, placar. Roleta, três porradas. Três porradas, dois a um para ele. Dois a um. Dois a um para ele. Você e Fábio. Eu e Fábio, dois a zero para mim. Mas realmente é aquela luta que eu fazia e não saia satisfeito, porque não conseguia fazer nada. Fazia ponto, mas não conseguia realmente superar ele. Então, eu acredito que, tipo... Eu tinha vontade, assim, muito de ter um treino longo com ele, entendeu? Porque eu acredito que é onde você vê realmente a técnica, né? Quando você faz um treino, assim, realmente longo, assim, com um atleta e tira um pouco daquele peso da competição, eu acredito que é bem mais... Porra, agora quem é, tipo... O meu caso do sapato é o Margarida, né? Tomei três pau, né, cara? Dois num dia e um na Copa do Mundo, que foi, tipo... É como aquela estrela meteórica que aparece, dá um monte de lição e depois vai embora e, tipo, desaparece. Porque aí vai até contextualizar para a galera entender. Quando o Margarida chega, né, como um grande nome de São Paulo está chegando, o Margarida era aquele cara que vinha se destacando aqui em São Paulo, o pessoal torcia o nariz e aí, de repente, ele começou a provar realmente. Mas a geração do... O saldo já estava ganhando ali três mundiais, já estava quatro mundiais ali. Já, já, já. Porque a geração do Fábio que era anterior à sua... Anterior à minha. Exatamente. Então, realmente, quando o Margarida chegou e te venceu, foi realmente ali mundial de 2001, né? 2001, 2001. 2001. Então, foi, tipo, assim... Lutas assim... Quem apanha nunca esquece, né, Marcelo? Quem apanha nunca esquece. Tipo, duas porradas também eu tomei do pé de pano, que também era uma luta chata. Pé de pano tirou o meu gostinho de ser campeão absoluto, né, pô? A gente tinha combinado, assim, a gente tinha um carinho muito grande um pelo outro, apesar de ser de academia diferente. A gente já tinha combinado que nunca ia se enfrentar. Mas aí chegou a final do absoluto. Eu falei, pô, não é justo com o público, não é justo, assim... A gente não vê realmente a verdade, né? Então, vamos pro pau. Aí depois eu vi que realmente ele estava melhor que eu mesmo, que a gente fez uma luta no campeonato do Rory, uma luta de meia hora, que quem fizesse 10 pontos ganhava. Ele me fez 10 pontos e eu falei, não, realmente isso está melhor que eu, bicho. Salomar, vamos lá, cara. Vamos contextualizar uma coisa que eu acho importante, cara, que eu ia treinar jiu-jitsu como levinho. E eu sempre falo de você quando eu quero exemplificar isso, que é muito sinistro. Meu irmão, existe sim a diferença quando você pega, né? Não, com certeza. Eu tenho 70 quilos. Não, com certeza. Eu treinava com os caras mais pesados do meu nível 10. Com certeza, com certeza. Ainda mais jogando por baixo. E você mesmo é um cara que tem quase a minha altura, tem 1,73m, está um pouco mais alto que eu. E você, pô, pesa ali 80 e poucos quilos. Cara, esses caras são monstros, cara. Verdun, pé de pano. Esses caras são pesos pesados, naturais. Verdun, verdun também eu gostei. É tipo que nem tu lutar com um monstro, assim. Tu lutar com uma montanha é tipo... O bebezão perigoso. Porque é tipo um cara, tipo... Pô, que não te machuca, é um cara justo no jiu-jitsu, joga na técnica, mas, porra, é peso pra caralho. Verdun... Aí você falou do pé de pano. Verdun, você lutou quantas vezes? Verdun foi em Abu Dhabi. Foi em Abu Dhabi. Não, sem que bom, é outro placar. Ah, outro placar. Aí eu tenho até umas fotos aqui de uma outra competição que você se destacou, né? Que foi o... Isso aqui foi um brasileiro, se eu não me engano. Não, o brasileiro... O brasileiro, eu ganhei o último brasileiro que foi peso e absoluto no mesmo dia. Depois mudou. A partir de... Foi esse aqui? É, até 98, o brasileiro era disputado peso e absoluto no mesmo dia. Aí depois de 98, passou a ser em dois dias. Eu comecei a lutar 10 da manhã, a última luta foi 7 da noite. Esse dia teve até uma parada que eu lembro que, se eu não me engano, você ganhou o absoluto e o teu mestre, né? O Royle, fez uma luta. Eu acho que era a primeira luta do absoluto. Era alguma coisa assim. Foi, ele perdeu o Zé Mário. Foi, ele fez a primeira luta com o Zé Mário. Aí rolou aqui no canto, vocês podem até ver. Na época, porra, rolou. Ficou... Tinha toda uma rivalidade natural, né? Mas aí você ali e tal. E aí, cara, parece que você foi ganhando, o Zé Mário ganhou, mas ele queria lutar com o Royle. Como é que foi essa história mesmo? É porque, não, na verdade, o magrinho é valente pra caralho, né? O magrinho que queria lutar com o Zé Mário. O magrinho que queria se testar. E o Zé Mário falou, pô, tá, tu quer lutar comigo, eu vou lutar contigo, mas eu só vou entrar pra lutar contigo. E esse era o combinado dos dois. Mas aí, quando eu vi aquilo, né, cara, eu vi ele pegar. Aí, porra, eu fiquei, não, mano, pô, eu tenho que tirar essa fora. Mas o Zé Mário realmente tinha falado, pô, tu quer lutar comigo, Roda? Eu vou lutar contigo, mas depois eu vou sair do campeonato. E foi o que ele fez. Eu, na verdade, achei corajoso dele, porque, tipo, ele cumpriu com a palavra dele. Eu, se alguém tivesse gritado comigo e falado que quiser lutar comigo, eu descumpria na hora e a gente ia fazer o golfer ali. Mas, pô, ele fez o que tava combinado. E o combinado é justo. É, não, pô, meu irmão, dois guerreiros... Não, inclusive, eu já tinha lutado com o Zé Mário em 97. Foi quando eu vi que peso fazia diferença. Eu lutei o absoluto com o Zé Mário no ano de 97. E, pô, ele tava um monstro, tava batendo todo mundo. Tava, tipo... O Zé Mário também foi um dos grandes caras, assim, que se tu botar assim... Foi um cara excepcional, assim, durante os dois, três anos. O que eu mais, assim, tipo, gosto de lembrar da minha carreira é da minha longevidade, né? Foram dez anos combatendo uma alta performance, né? Tem gente que faz um, dois, três... O meu foi dez anos, né, cara? Então, tipo, alta performance por muito tempo é, tipo... É uma coisa, assim, que me deixa, assim, muito feliz de ter tido essa oportunidade de provar longevidade, né? E sempre foi o que o Roller falou. A técnica vai te deixar ir mais longe. A preparação física e tudo que tu fizer aí vai ter prazo de validade. Mas a técnica ainda vai te possibilitar ser muito mais combativo. E foi exatamente isso que aconteceu. E o outro cara, né, você falou aí, outro... Tô com todo mundo. Outro cara clássico aqui, que eu tava até com a foto aqui, mas não tô achando. Que foi quando teve aquela luta do Royce com o Valide e com a Pacabana. Que o Roller lutou com o Léo Dallas, se eu não me engano. E você lutou com o Janjaque Machado e ganhou, né, cara? Cara, outro cara sensacional. Esse cara aí tem a técnica realmente, assim, refinada. É um cara espetacular, assim, que... Pô, fiquei muito feliz de ter lutado com ele. É um outro Lorde da porrada aí. É um cara, porra, diferenciado. Diferenciado. Eu fui muito feliz, assim, nessa época aí, de ter conseguido, assim, lutar com aqueles caras que eu me espelhava acima e já via lutar. Tipo, altas lutas dele, né? A luta dele com o Valide foi uma luta, assim, que eu fiquei impressionado com ele. Tipo, e até hoje, é um cara que treina, é um cara que, tipo, tá no tatame todo dia. É realmente um samurai, né? É, pô, muito bacana. Então, quer dizer, o Janjaque tu lutou uma vez, o Zé Mário tu lutou uma vez, pé de pano duas. Verdum, a gente já vai falar, foi sem kimono. Ah, outro cara que tu lutou, Nino, cara. Outra lenda aí da tua geração. Quantas vezes tu lutou com o Nino? Nino, na verdade, foi, assim, a primeira vez que eu lutei com medo de alguém, né? Eu lutei a primeira vez com ele na faixa marrom. Tipo, nem tava treinando muito, aí falaram, pô, cara, luta aqui no teu peso. Na época que o estadual era na gama filho. Foi 4x2 essa luta, não foi? 4x2, cara. Foi 4x2, mas eu lembro que eu tava meio cagado nessa luta aí. Essa luta aí, eu tava tipo bolado, porque ele vinha batendo em todo mundo. Vinha batendo em todo mundo, finalizando todo mundo. Aí eu falei, cara, como é que eu tenho medo de um homem, cara? Que merda. Aí depois eu lutei com ele de novo, na final do... Já de preta, na final do Mundial de 97. Aí eu bati nele. Aí eu devolvi o troco. Aí eu já tava com a mente blindada. Quer dizer, você lutou com ele de marrom e depois de preta de novo. Depois de preta. Depois de preta de novo. E depois lutei com ele em Abu Dhabi também. Caramba. Não, essa a gente já vai falar. Sem queimona, a gente separa. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, cara. Que alguém entrou aqui no Instagram. Deixa eu até botar o nome da pessoa aqui, pra não ser injusto. O cara falou... Pô, Alonso, tá aqui, ó. Deixa eu dar o nome dele certinho. Fernando Ortolani. Pô, Alonso, pergunta pro Saulo. Pede pra ele contar sobre o treino que ele fez com o mestre Helio Grace. Falei, pô, essas... Qual deles? Qual deles? Porque teve vários. Uma história do mestre Helio. Foi quando a gente tava em 96 treinando pro Mundial. Primeiro Mundial. Aí ele gostava de ir lá, ficar olhando o treino, né? Aí, tipo assim, a gente acabou o treino. E, porra, era porrada assim. Tipo, olha... Fechava as janelas. E a gente, tipo, soltava os bichos ali. Aí ele terminou assim. Aí terminou, assim, tava no meu canto, assim, ele... Meu filho, você é forte, você é bom, mas você não me vence. Porque você faz muita força. Aí, tipo, já me levou pro tatame do lado. Aí já falou pra me montar nele. Aí eu já, tipo, meio intimidado com ele. Eu falei, pô, vou quebrar esse vovô aqui, cara. Tipo, ele é muito... Mas aí tu vê da onde é que vem toda essa energia. E da onde é que vem essa... Realmente essa... Essa verdade. Porque ele e o jiu-jitsu se confundem, né? Com a verdade do jiu-jitsu e a verdade dele. Porque ele, pra mim, é o jiu-jitsu, né? É a coisa mais parecida, assim, com a autoconfiança. E, realmente, essa resiliência que o jiu-jitsu te dá misturado com a tua autoconfiança. Então, ele é realmente a representação, assim, do que é o jiu-jitsu. E ter podido conviver com ele ali na Grência Maitá foi uma das grandes tesouros, assim, heranças da minha vida. Tipo, ele realmente tem a técnica de defesa de combate muito apurada. E, tipo, brincar com ele... Eu brincava várias vezes. Era tipo, era, porra, era bom demais. Aí tu montou... Aí ele pediu pra tu começar montado? Pra me estrangular... É, pra começar montado nele e estrangular ele. Só que, pô, ele tinha defesa muito fechadinha. Não dava pra entrar a mão. Só se eu fosse ignorante. Aí acabou que eu tava cansado. O bicho me deu um upa, rapaz. Me deu um upa mesmo, de verdade. Eu falei, filha da puta. Aí, tá vendo? Não te falei? Não te falei? Eu falei, é, professor. Tá ruim mesmo pra mim. Tá ruim. Pô, cara, e outro cara que eu queria te perguntar, né? Você teve a oportunidade de treinar no Aps, né? A gente que viveu os anos 90 ali sabe o que era o Rickson Grace. O Rickson... O Fábio Gurgel sempre me contava, né? O Fábio Gurgel tinha ganho mundial. Pô, foi lá treinar o Rickson. Ele fala, não sou eu que tô falando treino, né? Eu vou falar, pô, fui treinar com o Rickson. O Rickson me pegou várias vezes e tal. Realmente era uma... Era um nível diferente. Eu tava, assim, tipo, muito tempo sem bater, né? Assim, tipo, de treino, de academia, de coisa. E, cara, foi, assim, um treino que eu me senti, assim, acuado. Na verdade, não foi muito. Não tomei, não foi atropelo, não foi nada disso. É um cara que, tipo, é violento contigo. Ele realmente tem, assim, tipo, o olho de tigre do que é, tipo, ir pra dentro de alguém. Por isso que eu acredito que ele assustou um pouco todo mundo que treinou com ele. Porque a gente tava naquela de campeonato, né? Tava já mais ligado, assim, no que que era uma competição. E ele realmente, acredito que ele pegou, assim, ele foi, tipo, assim, uma mistura do Hollis com a mentalidade do professor Hélio. E ele mesmo ter aquela coisa dentro dele mesmo, do olho de tigre, que realmente surpreendia. Acreditava muito no estrangulamento, que era uma coisa que pouco se fazia nessa época. E já tinha uma distribuição de peso bem à frente do tempo dele. Tanto que quando eu passei essa temporada lá com ele, depois que eu voltei, a minha distribuição de peso realmente era outra. Mas o Rico só treinava quando ele tava afim. Não era que tinha uma constância de vamos treinar todo dia. Não tinha essa, não. Tinha um dia que, do nada, ele chegava, vamos treinar. Aí eu falava, pô, não pode negar treino, vamos treinar. E você ficou na casa dele, Sal? Como é que era? Fiquei na casa dele. Fiquei na casa dele. Fiquei na casa dele. Foi, assim, tipo, uma época que, pra mim, a filosofia dele de vida realmente me cativou, assim. Aí realmente queria seguir o caminho samurai. Eu tive várias influências dele. Foi um cara que me influenciou muito. O Roy, ele é na parte, assim, do dia-a-dia, de como ser um professor, de como viver a vida num estilo de vida de realmente um samurai, um artista marcial. E o Hickson como ser realmente um cara, assim, tipo, abnegado. Um cara que segue os seus princípios, certo ou errado. E também ele falava, falou, mano, é isso aí. Eu não tô querendo doutrinar ninguém, nem convencer ninguém. Mas essa é a minha fórmula. Se quiser seguir, é essa e isso. Ele era um cara mais, assim, tipo, evoluído no sentido de não te tolir muito. Ele ouvia muito você, o que você tinha pra falar e colocava as coisas dele pontuais. E era um cara, assim, diferenciado também, cara. Saulo, aquela fase... Oh, perdão. Segue, segue. Desculpa. Eu fui um cara, assim, tipo, muito privilegiado, né, cara? Que eu tive, pô, olha as minhas influências dentro da família. Tive um tempo com o Roy, tive um tempo com o Hicks, tive um tempo com quase a minha carreira toda, praticamente da branca preta com o Roy. O Renzo também, que foi um cara que foi o visionário da parte de sem kimono, né? Foi um cara que já vinha com várias coisas do sem kimono, já botando no kimono. Foi um cara também que eu treinei, ajudei ele em vários campos dele também, vale tudo. Então, todos esses caras aí, cara, eu tive, assim, o privilégio de pegar no auge, né? E poder, tipo, sugar um pouco de cada um deles. Tipo, assim... Eu ia te falar até do Roy. Curiosamente, eu te interrompi, né? Eu falei, eu te dei uma interrompida, que você estava terminando o Hicks. Eu ia falar isso do Roy também, né, cara? Eu ia perguntar se você... O Roy, sem relação à defesa. Tu não bate nele. Tu não bate nele. Não é um cara muito proativo como o Hicks, que você fica, tipo, bolado o tempo todo. Mas a defesa do Roy, esse cara, é, tipo, assim, um cidadão de bem, um cidadão comum. E até mesmo um cara do jiu-jitsu, que só vê pontinho e só vê, tipo, um treino de competição. Não bate no Roy. Não tem como, tipo, realmente entrar no plano dele de vale tudo. E que a mente dele é programada pra não apanhar. Então, acredito por ter tido, assim, muita influência muito perto do professor Hélio, né? Que ele, no final da vida do professor, era o cara que mais tava perto ali nesse programa de desenvolvimento da autodefesa do jiu-jitsu, né? A confiança do Roy, ninguém quebrava a mente dele. Então, era um cara espetacular, assim, também, de se sentir inválido no aspecto de, pô, não consegui fazer nada com esse cara, tipo... Porque, tipo, você passa a meia guapa, tudo bem, você faz isso aqui, tudo bem, mas você não me dá porrada e você não me finaliza. Então, a gente vai ficar brigando aqui até amanhã. Eu ia te perguntar também, eu lembro de uma passagem tua, cara, muito engraçada. Se eu não me engano, é o segundo mundial, né? Que o... Pô, você era uma pedra de sapato, né? Pô, todo mundo das outras equipes. O Carson, né? Era um cara que eu lembro que você e ele viviam sempre... Porra, cara, o Carson, mano, o Carson, pô, que cara espetacular, meu Deus. Pô, quase apoiei do Carson, cara. Quase apoiei do Carson. Eu lembro de uma cena grande da área de competição, que a gente tava... Isso, isso, meu irmão, falei que eu não ia sair, meu irmão. Os olhinhos do Carson viraram, meu irmão, eu vi a fúria ali. Fiquei com medo, falei, sai, vou sair daqui agora. Pô, me puxou pelo kimono, o cara saiu me arrastando, eu falei, meu Deus do céu, olha esse cara, esse cara é porra. Mas foi um cara também... Teve alguma cena em competição dele estando do outro lado, que é aqueles gritos dele, ou dele discordar de alguma pontuação com o aluno dele? Cara, eu vou te falar, eu vou te falar, depois do Pan-Americano de 96, que a gente teve a oportunidade de ficar junto, de conviver, assim, lá na Palizei, de fazer sauna junto, que tava o Vitor Doria, tava todo mundo. E, na verdade, foi até o Vitor... E, pô, eu senti uma conexão com o Carson, assim, cara, me deu até a vontade, assim, assim, na minha vida, assim, eu falei, porra, se eu não fosse da Grace e o Maitá, eu seria Carson Grace, porque esse cara aqui é um samuraisão. E aí, anos depois, o Vitor Doria me falou, ele falou... E foi uma das coisas, assim, pra mim, um dos maiores troféus, assim, que... Depois disso aí, eu via que o Carson não gritava muito quando eu lutava com o aluno dele, os outros ele berrava, mas comigo depois, ele até me defendeu, e várias bandeiradas erradas que eu tomei aí na minha carreira. O Carson me defendeu várias vezes, várias vezes. E, depois de muitos anos, o Vitor Doria me confessou, que falou pra ele, assim, pô, esse menino, pô, esse menino, esse menino é bom, eu gostaria muito dele na minha equipe. Então, eu falei, caraca, a gente tinha mesmo pensamento daquela época, cara. O Carson gostava de galo vermelho, né, meu irmão? Rapaz, gostava, cara, gostava. Gostava, foi, tipo, uma conexão, assim, que eu, tipo, falei, pô, cara, que legal, cara. Esse aí, esse aí, cara, porra, coração dele, porra, foi um dos grandes caras, foi um dos poucos, assim, que realmente eu chorei, assim, verdadeiramente e copiosamente quando ele faleceu, porque aquele cara mereceu o mundo aos pés dele, porque ele foi um cara, assim, sensacional. Tirava a roupa dele do corpo pra dar pro outro, né, cara? Tipo, tu não vê muito isso hoje em dia. É verdade. Agora, vamos lembrar aqui, ó, é uma outra fase muito maneira aí da tua história, que é, são os ADC6, meu irmão, tu começou a arrebentar também, não sei em que morro, né? Nossa, olha lá o Carson lá, olha essa fila, olha lá, Heuler, Soca, Saulo, Robin Grace, Ryan Grace, Fábio Gurgel, aí aqui atrás do governo, aí Rigan Machado, Carson Grace, aí a gente tem do lado de lá, Playmobil, Draculino, João Roque, André Pederneiras, pô, Janjaque Machado, Pedro Duarte, meu irmão, que isso, que time era esse? Por que que você entrou no super pesado, Saulo? Você que era um dos favoritos aí pra, no peso médio, né, que a tua categoria ali seria o 8x8, e você lutou no peso... Só o super fantasma, isso. É por causa do rezo, né, cara? Tinha um rezo no outro peso, e aí o Heuler falou, pô, rezo nesse peso, eu falei, pô, não luto com rezo de jeito nenhum, então... Então, acabou que... E foi o único cara a ter lutado de kimono, né? Olha aqui, essa... Acabou que eu fui... Você de kimono e o homem de neve, isso já é a final, né, Saulo? É a final. Nessa época não tinha placar, não tinha ponto, e ficava só o Guy e o Sheik Tarnu no telefone lá, bota mais cinco, bota mais cinco, bota mais cinco. No final a luta foi 45 minutos. Você lembra quem você passou até chegar no Jeff Monson, no peso? Eu passei de um russo, cara, porra, tipo, um russo sanguinário na primeira luta, ganhei do Murilo. Ah, então essa luta aqui é no peso. Ah? Essa luta é no peso, essa luta é no peso, é, é, essa luta é no peso. E aí ganhei de um outro cara lá, gigante, e aí lutei com o Jeff na final. Aí foi pra final, e aí foram quantas prorrogações, cara, essa luta aí foi bizarra, né? Cara, era dez e mais dez, aí teve mais dez, aí teve mais cinco, mais cinco, mais cinco, 45. Foi 45 minutos de briga. E aí, no final, deram pra ele por quê mesmo? Não, deram pra ele, foi. Ah, faço a menor ideia. Chega uma hora, cara, engraçado o que o Cassio falou, ele falou, cara, chega uma hora que só vai ser automático, tu não vai saber o que que tu tá fazendo, mas continua, continua. Foi esse ano aqui, né? Não, esse ano foi o que eu ganhei, foi o ano seguinte. Ah, tá, foi o ano seguinte. Esse foi o ano seguinte, é. É, o ano seguinte eu já vou, já vou mostrar aqui, ó, o ano seguinte. Você pegou o Libório, foi na semi ou foi na... Na final, essa foi a final. Grande final. Quem que você ganhou até chegar à final, você lembra? Eu ganhei do... Essa foi em 88, ganhei do Nino na semifinal. Não, essa aqui foi em 2.000. Em 99, você lutou a final com o Jeff Monson. Isso, essa aí em 2.000 eu ganhei do Nino na semifinal. Ah, ganhei do Nino na semifinal, beleza. Foi. Aí finalizei o Dave Meney na primeira luta. Caramba. E ganhei do Sacha na segunda luta. Do Sacha, até o pódio tá aqui, ó. Lembra do Sacha? Olha o pódio. É, exatamente. Olha aí. Exatamente, do Sacha também. Mohamed. Mohamed. É porque os shakes desciam e ficavam lá com todo mundo, né? Aí, ó. Isso. Você, Renzo, já já. Uma foto histórica, né? Cara, olha aí. Os caras que eu mais admiro, todo mundo ganhou. 7x7, 8x8. Olha lá. Todo mundo. O Janjac já ganhou a super luta, né? Não foi? Esse ano, o Janjac foi... No ano anterior, ele foi a grande destaque, né, cara? Que ele ganhou no 7x7. E nesse ano aqui... Nesse ano aí, eu era o ovelha negra, né? Eu era o único de preto. Eu lembro que o cara falou, ó, só pode todo mundo de branco. Aí, o Sheik lá falou assim, não, não, não. Ele pode. Vem aqui. Vem aqui do meu lado. Aí, eu era o único de preto aí na foto. Sadiate, né? Os caras... É, Sadiate. Aí, chegou no 2001, que foi a grande surpresa. Você com o Sanaik Kuta, né, cara? Meteram a mão em mim, cara. Não foi passagem. Passagem, até hoje eu falo, rapaz. Aqui tomei passagem o quê, rapaz? Na final. Não tô lembrando dessa luta. Lembra a gente como é que foi essa final? Deram uma... Eu tava ganhando 2x0. Não, primeiro quem você ganhou pra chegar a final, Sadiate. Quem você ganhou, tu lembra? Ah, não lembro. É difícil, é difícil. Mas aí... A gente lembra mais quando apanha, né? Quando bate, a gente... A gente segue o barco, segue o protocolo. Mas aí... Esse aí eu lembro. Porque esse aí, pô, deram uma passagem muquirana pra ele, meu amigo. Ah, eu ganhei do Nino na semifinal. Foi esse ano aí que eu ganhei do Nino. Foi esse ano que tu ganhou do Nino. É, é, é. Isso mesmo. Aí foi uma festa que, pô, os japoneses, meu irmão, ficaram loucos, né? Deram capa. Foi isso mesmo. Aí chega em 2003, aí passou a ser bianual, né? Passa de 2001 direto pra 2003. Depois de 2001 passou... Exato. E aí você resolve de novo lutar com os mostregos lá, de novo, no pesado, alarquento em casa. Não, cara. Isso aí foi no absoluto. Ah, foi no absoluto. É verdade. Você foi campeão no peso. Isso. Foi quando eu... Foi o jacaré. Com o jacaré. Exato. Aí. Com o meu irmãozão aí. Isso aí foi um Abu Dhabi bem legal, cara. Pô. Era a única coisa que eu queria, cara. Ganhar no Brasil, cara. Ganhar no Brasil, porra. Olha os três destaques principais do evento, ó. Isso, pô. Leozinho, monstro. Pedipando um monstro. Agora, conta como é que foi no absoluto que eu tenho aqui tuas fotos aqui, ó. Olha os monstros que tu pegou. Absoluto. A primeira luta eu fiz com o Jeff monstro, que eu falei, cara, do Jeff eu não perco. Depois daquela luta em Abu Dhabi, eu não perco mais desse cara. E aí eu derrubei ele. Foi a luta que eu ganhei dele. A gente foi por over time e aí eu derrubei de uma vez. E aí depois eu perdi do Dillister. Foi do Dillister na segunda luta. Olha essa foto. É. Foi. E aí o Dillister foi campeão, que ele finalizou o cacaré. Cara, meu irmão, ele tomou um katagatame de 10 minutos do pé de pano. Incrível. Eu falei, mano, esse cara vai... Não é possível esse cara perco. Foi o ano do Dillister. Aí ele ganhou do pão e ganhou do cacaré. Não, mano. Ele perdeu de cara do Xande, né? Ele tomou um pau de cara do Xande. E aí já foi descansado pro segundo dia. Foi tipo... Entendi. Perdeu no peso pro Xande, foi pro absoluto. Primeira luta e zerado. Essa minha luta aí era a minha sexta luta, né? E eu tinha feito uma luta muito dura com o David Terrell também. Muito dura uma luta com o David Terrell. E esse teu clássico com o Jaca, esse clássico amazonense? Cara, com o Jaca eu falei, cara, a minha chance é pegar as costas dele. Ele, porra, fisicamente ele tá melhor. Mas ele vinha de uma luta, cara, que foi pra mim a melhor luta da história do Abu Dhabi. Dele, do cachorrão. Cachorrão. História. Porra, ele entregou tudo ali, cara. Foi uma luta assim, tipo... Foi a luta mais bonita que eu já vi assim em Abu Dhabi. Se não me engano ele ganhou do Ryan na primeira, depois ele ganhou do Cachorrão. Só sei que a luta dele com o Cachorrão, cara, porra... Todo cara que quer ver uma luta assim foda, eu falo, cara, vê o Jacaré e o Cachorrão. Cachorrão e Arona também é foda. Cachorrão e Arona... Aliás, quase todas as do Arona são maneiras, né, cara? Porra, Arona é foda, né? Arona é realmente diferenciado também. E aí, esse ano, tu se consagrou mais uma vez, quer dizer, competindo, galera lá, ó. A gente tá vendo foto do cara lá, capa da Tatame, em 97, não, 98, segundo o Terceiro Mundial. E aí a gente já tá falando, galera... Isso aí em 2003, 2003, né? 2003, quer dizer, o cara já tá em alto rendimento, isso vindo desde 96, né? E ainda chega aqui depois, ó, 2005, o cara ainda vai lutar em 2005, olha lá. 2005, 2007 e 2009. 2005, 2007, e ainda teve 2009, que foi a tua... Ó, essa aqui eu acho que é você, é a você. Ah, isso aí em 2005, cara, isso aí foi a disputa de terceiro lugar com o Macaco, meu irmãozão. Macaco. Eu perdi numa luta, tipo, maior porradaria, eu e Demia Maia, 15 minutos, 0x0, e aí deram pro Demia, que o Demia foi pra final com o Jacaré, que foi quando o Jacaré teve o primeiro título dele, que foi a primeira vez na pirâmide. Exatamente, exatamente. E aí eu fiz o terceiro lugar com o Macaco. 2009 foi o primeiro que eu não cobri e você se aposenta, né? Foi. 2009 foi o meu último. Como é que foi isso? Eu nunca tinha lutado na categoria acima de 99, né? Aí eu falei, cara, vou lutar na categoria acima de 99. Aí fiz... Ganhei duas lutas, aí fiz a semifinal com o Verdun. Aí perdi o Verdun na semifinal, e aí o Jeff Monson me deu o troco, que a gente disputou o terceiro lugar. Aí ele me ganhou de novo, 0x0. E você e o Verdun, como foi? Cara, o Verdun foi uma porrada de 15 minutos, 0x0 também. E aí deram para o Verdun. Tererê, você já lutou? Estou te perguntando aqui, grandes clássicos, me vem à cabeça Tererê. Não, não. Tererê, não. Tererê é treta pro Xande. É treta pro Xande, né? É, é. Tererê é meu irmãozão. É, Tererê é meu irmãozão. De a nova geração. Pô, aqui, cara, é um outro momento que eu lembro bacana de ter te encontrado de maneira inesperada. Pô, muito legal, cara. Muito legal. De repente, o Rudimar me chama pra uma conversa e tinha comentado, o Saulo tá chegando aí. E eu falei, porra, meu irmão, você já tem o Cristiano, que é o chão diferenciado da Grace. Se o Saulo vier treinar aqui, professor... Não, ele já tinha o Nino nessa época também. Tinha o Nino também, é verdade. Tinha o Nino. Inclusive, eu fiquei com o Nino lá. Meu parceiro lá era o Nino. E como é que foi essa tua chegada lá? Rolou aquele batismo? Uma galera como vocês que eram... Porra, meu irmão, que eu pensei assim, eu falei, cara, eu nunca fui, tipo, muito assim, do vale tudo. Mas como artista marcial, eu tenho que conhecer lá, porra, aquele Nino ali, né, cara? Tipo... E, porra, o Rudimar é um generalzão, porra, de respeito. E o Cordeiro, tipo, um samuraisão máximo, né? Eu falei, porra, como é que eu não vou ali com essa galera ali, conhecer pelo menos, falar que eu fui lá, né? E vi essa galera toda, tipo... Então, porra, cheguei, falei, vou lá e... Pô, foi legal, cara, porra. Fez toda a vaselina, a manoplinha, papapá. Falou, ó, o treino é uma hora da tarde. Porra, mano, salgado o negócio. Apanhei que... Primeiro, o primeiro Dida, né, Mãos de Pedra. Porra, apanhei. Aí depois o Ninja, aí depois o Shogun, aí depois, tipo... Que era o... O Michael Kohn, tipo... Mano, foi só, tipo... Foi muito legal, cara. Um dos jeitos que eu apanhei que eu me senti mais feliz. Pô, que maneiro. E aí tu vê que é uma liderança... A liderança faz tudo, né, cara? Que, tipo, se você tem, assim, um líder, assim, forte, você pode criar coisas, assim, incríveis, né? Independente do gerenciamento de tudo, ali, realmente, aquela geração não vai ter outra igual, né, cara? Foi, tipo... E ver, tipo, o Vanderlei treinando, ver a rapaziada lá, é, tipo... É outro patamar. Você ficou quanto tempo lá, Saulo? Quanto tempo? Fiquei uma semana lá, fiquei uma semana. Porra. E legal você reencontrar o Nino, né, que era um rival ali, mas sempre com bons termos, né? Quer dizer, de repente o Nino deve ter recebido amarradão ali, né? Cara, e a gente quase morreu naquele dia, porque, porra, ele tava num dia não muito legal, que era o dia dos pais, e ele teve aquela fatalidade com o pai dele, né, cara? Tipo, perdeu o pai dele, e eu passei o dia dos pais com ele, então, cara, ele tava desatento, a gente conversando sobre isso, meu irmão veio um carro a 100 por hora, a gente quase dá no meio do carro, eu falei, mano, só faltava essa pra coroar minha vida aqui, cara. Acabou que a gente trocou muita ideia, foi muito legal, gostei muito da passagem na chutebox. Uma outra que eu tava lá contigo, e não, porra, tive dificuldade de achar foto, eu tenho a foto, vou te mandar já pelo WhatsApp amanhã ou depois, foi tua estreia, cara, no Vale Tudo, em 96, na mesma noite, lutou você, Múcio de Anjos, essa luta, e Cris Breno, né? Não, que roubada, porque remarcar, a gente tinha aquela treta com os caras do Kung Fu, né, tinha marcado o pôr do Vale Tudo, mas tu lembra que foi uma semana depois do Mundial? Ah, não lembrava. Pô, teve o Mundial, aí transferiram o Mundial pra janeiro, que foi o primeiro Mundial, aí, porra, fiz um mês e meio de treinamento do Mundial, tampei na porrada no Mundial, aí nem treinei a semana toda, aí, porra, fui lutar com o cara no sábado, sorte que o cara era fraco, né, tipo, sabia muita coisa. Atropelou, cara, atropelou. Meti a porrada e finalizei, e, porra, lá eu já sabia, eu falei, cara, se vale tudo, pode dar um dinheiro, mas isso aqui é outra vibe. Cara, e tu fez uma, eu tava olhando aqui, cara, a loucura que tu fez, né, que tu fez essa luta, e na sequência, quando você luta com o Yuke Kondo no Colosso, cara, você tava na sua segunda luta, o Yuke Kondo tava na trigésima segunda, ele já tinha lutado três vezes com o semi-shield, quer dizer... Não, e eu, e eu sem treinar com ninguém, né, porque o Royle tava com o Ricks no Japão. Eu não tinha, tipo, um time, não tinha nessa época uma estrutura de treino, eu, pô, batia uma manopla lá com o Claudinho, fazia, tipo, o que dava ali, mas não sabia, eu nunca tive informação do que que era um treinamento de vale tudo, tipo, não tinha vai fazer wrestling, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e, tipo, eu vejo hoje, tipo, assim, eu tinha curiosidade pra saber o que que seria daquela luta, se fosse uma luta longa, como é que ele ia testar a minha fé, mas, tipo, aconteceu aquele acidente que eu fui entrar na perna dele, acabei tomando uma joelhada, e, de repente, foi até bom, né, que, tipo, acabou rápido e não teve mais nada daquilo, porque, pô, realmente eu não saberia o que fazer, assim, como administrar um round de vale tudo, tipo, eu não tinha a menor noção do que que, do que que era, realmente, e, pô, eu, quando eu li do outro lado, eu vi a energia do cara, parecia que ele ia tomar café da manhã, e eu pilhado, nervoso, novo, adrenalina, é outra praia, mano, por isso que eu tenho, assim, o maior respeito, assim, porque embarca, né, é uma coisa que machuca pra cacete, tu tem que se preparar fisicamente de outra forma, e é outro, outro esporte. E, cara, e legal que a tua geração, né, uma das primeiras ali, que, começa a focar, ó, cara, não vou seguir no MMA, né, eu vou seguir no jiu-jitsu, e vou, e você foi um cara super bem sucedido nisso, né, que começou a dar aula, é porque eu pensei assim, eu falei, cara, se eu for fazer vale tudo, realmente, eu vou ter que parar com o pano, e, porra, agora que eu tô servindo de exemplo pra uma geração, agora que eu tô, tipo, realmente me colocando no lugar daqueles que eu admirava, então quem é que esse, a geração que vai vir vai admirar, se eu, tipo, largar o meu posto? Porra, eu passei tanto tempo pra conseguir tá nesse posto, nessa posição, e chegar pessoas e, porra, cara, eu sou seu fã, te admiro, porra, eu falei, cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso, mas uns 10 anos aqui de reinado e, tipo, de tratar uma, de trazer uma filosofia diferente daquessa galera, porque, na verdade, é, tipo, todos os meus ídolos, eu lutei com todos, então, na verdade, eu não recebi a coroa, eu tomei a coroa, eu falei, me dá aqui, que agora é meu, tipo, eu conquistei realmente dentro do tatame, não foi uma coisa que eles pararam de lutar, eu tirei deles, então eu falei, porra, cara, não tem dinheiro que vai pagar isso pra mim, tipo, e eu realmente não gostei muito do treinamento, até porque, eu acredito hoje que porque eu não tinha uma equipe, é, tipo, eu era, tipo, quase uma dourinha só, tipo, treinando sozinho, e esse negócio de treinar várias modalidades em lugares diferentes, você não tem aquela camaradagem, não é, tipo, o que o André, o André Pedeneira fez, que é, pra mim, um dos caras geniais ao lado do Rudimar, dentro do Vale Tudo, né, que conseguiu, vamos botar todo mundo aqui na Aper, o Neguinho vai dormir aqui, comer junto, a gente vai ter a mesma filosofia, que eu acredito que foi a grande sacada do Dedé, na hora que ele fez a equipe, que surgiu o Aldo, que surgiu o Leonardo, que surgiu aquela galera toda, né, que colocou realmente todo mundo num espírito de competição, camaradagem, na aura do Vale Tudo, então, com um líder ali fantástico, que foi a grande tirada, né. Cara, e esse ano rolou uma parada muito legal, que foi o Hall da Fama, né, cara, e eu, porra, não te vi há muito tempo, não tinha te visto de barba, aí, de repente, eu estava fazendo saldo, não teve muita mudança, agora, porra, cara, foi meu amigo da GFAZ, né, o Diego Ribas, fazendo aquele vídeo ali, eu falei, meu irmão, 20 horas de vídeo, que quem ama a luta, fica louco, porra, você, daqui a pouco, eu vi você e o Mark Kedda no seminário, foi isso mesmo? Mano! Eu falei, é, né, cara, porque, cara, o Mark Kedda também é uma história de superação, né, cara, um cara que, tipo, foi do outro lado da vida e voltou, né, e, tipo, ver aquela energia dele, assim, de luta e falando coisa com coisa, e, tipo, bem legal, cara, foi um seminário, assim, que eu me diverti, assim, como eu não me diverti há muito tempo dentro da arte marcial, né, tipo, foi mais... Eu falei, pô, que coisa legal, cara, eu nunca tinha, tive a oportunidade, assim, de trocar uma ideia com o Mark Kedda e tá aqui, eu e ele dando seminário, trocando ideia, trocando, assim, uma filosofia de outro esporte, tipo, foi uma viagem, assim, incrível pra mim. E tá entre um dos poucos, assim, que tá no Hall da Fama do Jiu-Jitsu e o Hall da Fama do ADCC, pra mim, é, tipo, pô, não pode ter coisa melhor, né. Aquela foto que eu tinha colocado aqui, vou botar de novo, foi nesse dia do Hall da Fama? Do Jiu-Jitsu, né, isso aí foi o primeiro Hall da Fama do Jiu-Jitsu, os únicos irmãos do Hall da Fama, né, eu e o Alexandre. Porra, essa foto aqui eu achei muito maneiro. Isso aí foi quando o Alexandre ganhou o último adulto dele, né, o último campeonato de adulto, que ganhou do Lucas Leite na final. E vocês continuam, porra, a parceria, a irmandade, se encontram, se encontram junto, como é que é? Cara, muito tempo que eu não treino com o Xande, porque eu tô aqui no Brasil há um ano, né, eu já tô aqui há um ano, depois da pandemia eu tive uma cirurgia na minha garganta, tive um tumor, quase morri, pandemia, e tipo, fechamos a universidade, ele se mudou pra Ausch, e aí eu senti uma necessidade, uma vontade de voltar pro Brasil, né, alguma coisa assim, tipo, eu não tava mais treinando em alta performance, e alguma coisa em mim, tipo, me chamava de volta pro Brasil, né, então eu aproveitei a pandemia e voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu tipo, é como se tivesse um reencontro com meu pai, e já não tinha mais a minha mãe presente, né, já tinha, já fiz a passagem dela, e vi meu pai, tipo, muito sozinho também, eu falei, pô, pai, se eu tá sozinho, eu tô sozinho, vamos ficar sozinhos juntos, então. E sempre teve uma coisa na minha cabeça que eu me formei na faculdade de Direito, mas nunca tinha feito a prova da ordem, né, então eu passei seis meses, assim, no Brasil pra ver se eu gostava ou não gostava de estar no Brasil, e fiz a prova da ordem, fui aprovado na prova da ordem, e agora tô estudando aí pra fazer a prova de delegado, né. Então, mudei um pouco assim, tipo, dei uma virada, assim, na minha vida, passei por um outro setor. E o Alexandre, ele continua encaminhando a filosofia que a gente traçou aí durante muito tempo, né, mas hoje a minha paixão não tá muito em dar aula, não tá muito em estar no tatame. E é uma coisa que, tipo, onde eu vou, eu sou o jiu-jitsu, né, cara, eu tenho uma filosofia pra passar, eu ainda treino, eu ainda troco ideia com as pessoas, eu me considero hoje o embaixador do jiu-jitsu, um cara pra falar, assim, de uma arte, assim, realmente que engrandece. Mas eu me vejo pouco, fiz isso durante muito tempo, né, 25 anos, são 25 anos de competição também, tu não falou dos mundiais de máster, né, eu ganhei todos os mundiais de máster, eu não tenho... É, caraca, eu tava olhando aqui. Tipo, do primeiro até o último, então. Começa fazendo peso absoluto. Peso absoluto, porra. Caraca. É. Então, eu acredito, assim, que a minha missão, por enquanto, tá cumprida dentro desse esporte, né. Eu tô gostando de estar de fora e tá realmente educando, assim, essa nova geração que eu tô vendo, assim, fora do jiu-jitsu, que tá se formando do jiu-jitsu, que tá... Eu tô sabendo passar, realmente, a filosofia do que a gente faz. Eu tô gostando, assim, de poder tá de fora, participando, assim, na sociedade de uma forma geral, engrandecendo o jiu-jitsu de outra forma, né. Engrandecendo o jiu-jitsu de terno. Engrandecendo o jiu-jitsu de terno, exatamente. Mas, Salvo, assim, hoje, quando você avalia, né, é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer pra vocês, que construíram a história aí do jiu-jitsu. Como é que você vê essa evolução? Qual é a tua avaliação da evolução técnica do jiu-jitsu? Você acha que, nos teus tempos, as competições eram mais interessantes? Ou você acha que, não, o jiu-jitsu evoluiu, hoje em dia tem mais finalização? Qual é a sua avaliação? Eu acredito que, na geração de 90, e o começo da geração de 2000, a gente brigava mais. A luta era mais em torno, assim, da personalidade da pessoa. A gente colocava mais da gente. Hoje, eu acredito que o tipo de jogo virou, assim, mais o centro de atenção. Por isso que, cada vez mais, a gente fala menos do atleta e fala mais do jogo do atleta. Então, eu acredito que as personalidades, as grandes personalidades que a gente teve na nossa época, a gente está com uma carência dela pela... Não sei se pela falta, assim, de um pouco de personalidade dos atletas, não sei se por causa do tipo de jiu-jitsu que... Porque jiu-jitsu é jiu-jitsu. Jiu-jitsu, para mim, e jiu-jitsu, para mim, é criatividade, jiu-jitsu, para mim, é personalidade, jiu-jitsu, para mim, é emoção, jiu-jitsu. Mas que era mais emocionante, assim, de uma forma, assim, de vibração, eu acredito que sim. Eu acredito que hoje está muito mais ligado ao termo competição do que competitividade. A gente era mais competitivo um com o outro, pessoalmente. Eu acredito que era mais pessoal o jiu-jitsu que a gente competia. Hoje está se falando de uma profissionalização, mas eu acredito que está faltando um pouco da individualização e da personalidade de cada um colocar a sua, realmente, personalidade dentro do jiu-jitsu. E a gente está vendo que pouco se fala, assim, de uma filosofia nova, pouco se fala de, tipo, de galgar outros patamares. Então, por a gente, naquela época, também estar desbravando o vale-tudo, a gente tinha mais coisas a provar, tinha mais coisas a realmente... Porque hoje você não vê muito um expoente do jiu-jitsu migrando para o vale-tudo. Você não vê, assim, muito essa transferência. Você já vê os caras nascendo no vale-tudo. Então, a nossa época, eu acredito que foi uma que fez esse transporte de jiu-jitsu e vale-tudo. Então, tem várias coisas assim. E, é claro, todas maravilhosas, né, cara? Você ainda vê lutas, assim, incríveis hoje em dia. Tipo, perdemos aí nosso irmão, o Leandro, que era dessa geração que passou aí, que, tipo, era uma sumidade. A gente teve o Buchecha, aí que também fez a transição dele agora, que também é excepcional. O Rafa, tipo, tem muita gente assim, tipo, teve o Esbial, teve uma galera, assim, muito especial, né? E dessa rapaziada nova aí, está tendo muita alternância por enquanto. Ainda não tem, assim, um expoente, assim, que eu acredito que realmente está como o cara, né? O cara que vem, assim, realmente colocando, assim, a sua personalidade, a sua individualidade transformada em filosofia. Mas eu acredito que tudo faz parte da evolução, né, cara? Não tem como a gente regredir o jiu-jitsu. O jiu-jitsu só tem a evoluir cada vez mais, ocupar espaços do mundo todo, né? Porque realmente virou uma arte marcial mundial, né? Ninguém fala o jiu-jitsu brasileiro, eu acho que hoje é o jiu-jitsu, jiu-jitsu. Jiu-jitsu é jiu-jitsu. Independente se tu faz na China, se tu faz no Brasil, se tu faz... Mas o Brasil continua ainda sendo o celeiro de realmente o berço da arte marcial do jiu-jitsu. Com certeza. E essa evolução do sem kimono, como é que você vê, Salvo? Como é que você vê, por exemplo, o Gordon Ryan, né, hoje em dia se destacando tanto, assim, estando tão à frente de todo mundo? O Gordon Ryan é o Rickson do sem kimono, pô. É Andanai, não tem como negar isso. É um cara que apanhou muito quando era faixa azul, faixa roxa, tipo, que ninguém ouvia falar dele. Apanhava, perdia pra cacete. E, na verdade, foi construindo, assim, é tipo um cenário em torno dele. Tem uma família boa, tem um professor perto dele, puxa os melhores treinos que ele pode pra perto dele, tem uma companheira legal, não tem problema financeiro, que era um dos grandes problemas nossos na nossa época, tinha que correr atrás de seminário, correr atrás disso. O cara tá sentado numa posição muito confortável. E ele sabe se promover, ele sabe realmente se valorizar, e ele tá realmente acima de todo mundo. você vê o que ele faz, pô, fico impressionado com o que ele faz. Era um dos caras, na verdade, que eu gostaria de dar um treino, né, pra saber, tipo, se é aquilo realmente, porque ele faz parecer, fica fácil, né, faz os caras de papel, né, pô. Impressionante. É impressionante. Tipo, eu nunca vi ninguém ter uma dominância, assim, nesse sentido, e da forma que ele faz, tipo, ali tá tudo em sintonia. Quando tá tudo em sintonia, realmente, desenvolver as potencialidades passa a ser, tipo, um caráter secundário, né. Eu acredito que ali tá tudo em harmonia na vida dele, e ainda é um cara jovem, então, realmente, pra bater ele hoje, é complicado. Pra gente, se caminhando pro final, meu irmão, que eu sei que tô... Que legal, cara. Passou uma hora já, que coisa legal, cara. com você. É muito estranho. Inclusive, aqui tinha uma foto que eu peguei no teu Instagram. Cara, isso é, cara. Isso é um dos grandes amigos meus de Brasília. É um aluno do Cássio Werneck, que também foi um que eu troquei espadada também já. Pô, uma galera em Brasília, e um sábio aí pra templo aí, o pessoal lá. Dudu Almendra, que faz um trabalho. Isso aí foi na troca de faixas dele lá em Brasília. Eu fui o convidado de honra deles lá. Uma rapaziada, quando tu vai numa academia que tu vê que a filosofia é aquela que a gente realmente traçou lá atrás de harmonia, de união, de família, de respeito. Pô, isso aí dá uma felicidade. Eu não botava o kimono aí fazia uns quatro meses já. E aí fui lá, pô, dei um treino, fiquei amarradão. A minha história se confunde com a história do jiu-jitsu, né? Então não tem como... Não tem um dia da minha vida que eu não fale no jiu-jitsu, né? Não fale alguma coisa que tenha a ver com o jiu-jitsu. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que foi forjado dentro do meu caráter, da minha filosofia, tudo veio do jiu-jitsu, né? Então, os grandes amigos que eu fiz na minha vida vieram do jiu-jitsu, assim como você. E se uma pessoa colocasse para mim o preço em todas essas experiências que eu tive, não teria preço. Nem todo o dinheiro lá do Sheik Árabe. Essa experiência aqui foi maneira. Não sei se tu lembra... Caraca! Puta! Olha lá perto da gábia, né? Que terreiro. A gente ficou perto da gábia e bate as alturas. Puta que pariu! Antoine, você, pequeno, porra, Haroldo Cabelinho, porra, meu irmão, Shaolin, a maior reunião de poderosos no topo da... Olha aí o... Até o... Porra, Gesias Cavalcante. Olha você aqui no paledão. Gesias Cavalcante. Caraca, é meu, vejo. Essa aí foi uma matéria maneira. A gente botou um debate lá e acabou rendendo uma reportagem maneiríssima. Que maneiro, cara. Agora, vou te perguntar uma parada, Saulo, assim, para a gente terminar. Eu queria... Eu sei que é difícil, cara. Isso eu sei que eu peço é pessoa que queima a mufa. Mas assim, eu queria isso para escolher. Pode ser um, três, quatro, cinco, maiores competidores que você viu no jiu-jitsu e os caras mais técnicos que você viu no jiu-jitsu. Ah, competidor é fácil. Reuler, Xande e Flávio Campos. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma esses três aí. Mais técnico, mais técnico, Cobrinha, Rafael, Mendes e Buchecha. Isso aí para mim é fácil. Isso aí não dá... Isso aí nem titubeia. Porque, porra, eu avalio tecnicamente e como maiores competidores, longevidade, eficiência, caráter, carisma, a palavra que deixou, como ele marcou. Eu tiro um pouco só o jiu-jitsu e o resultado da competição. Eu acredito assim num movimento assim caótico da coisa. E todos esses, quando vão em todos os quesitos, eles se superam. Esses aí estão realmente acima da média. Você falou um nome aí que eu acho legal, eu gosto de perguntar. Flávio Canto, né, cara? Ele não competiu tanto no jiu-jitsu, mas é um cara... Cara, ele na verdade competiu, cara. E bateu em todo mundo, nos treinos. Porque todo mundo que ia treinar comigo, bateu em mim também, cara. Eu sou um dos caras mais foda que eu já treinei, cara. Na verdade, é porque ele é um cara... É porque... Explosão, técnica, frieza, condicionamento físico. Porra, é um cara especial, cara. Treinei com ele... É exatamente tudo o que falam dele. E ele bateu em todo mundo e fala com uma humildade assim como se fosse de treino. Mas ele ia pra treinar, todo mundo ia pra competir com ele. Todo mundo. Quem falar aqui não tá mentindo. O Shaolin uma vez... Então, na verdade, não declarado, ele tem mais treino, mais luta de jiu-jitsu que todo mundo. Que pra ele era mais um dia de treino, como vem da filosofia do judô, né? Mas pro jiu-jitsu era um confere. Era um confere e todo mundo tomava porrada. E ele conseguiu uma coisa que ninguém conseguia, né, Saulo? Ele em todas as academias era bem recebido em todas pela postura dele. Porque todo mundo curioso também, né, cara? Uma curiosidade, assim, tipo... Ele realmente é excepcional. E eu vejo também ele... Ele poderia ter sido um cara excepcional no jiu-jitsu, mas preferiu continuar na filosofia do judô. E eu continuei na filosofia do jiu-jitsu em vez de, tipo, vale tudo. É quase que uma opção da gente de ficar no nosso berço. e ele, tipo, fez o que ele pôde fazer e... Sensacional. Muito maneiro, meu irmão. Bicho, agradecer aí, pô, você tá aí no teu paraíso do kite, deixar você aí curtir tuas férias aí. Obrigado. Prazer, sempre aí rever essa história maravilhosa que você tem e tudo que você trouxe pra gente no jiu-jitsu, cara. Cara, muito obrigado pela lembrança, obrigado aí pela gentileza por esses anos de parceria aí. Pô, você continua sendo... Tá com cara de garotão, hein, cara? Tá se pegando, né, Marcelão? Pô! Isso aí é isso aí. A vida tá te tratando bem, cara. Nada, rapaz. 5.2, rapaz. Pô, tá garotão, rapaz. Sabe o que é isso, cara? É o carma de sempre ter feito bem, sempre ter ajudado as pessoas, sempre ter traçado uma filosofia samurai, ser esse cara aí espetacular que você é. Saiba que você tem um amigo aqui, um irmão, um cara que você pode contar a hora que for. E tamo junto, mano. Tamo junto. E quero te desejar, você, todo o seu empreendimento aí, um feliz 2023 e a porra toda. E tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Mesmo pra você. Obrigado, Salão. Sempre um prazer aí, meu irmão. Obrigado, mano. Um abraço grande. Conte pro seu samurai aqui. Porra, é nóis. Fica com Deus aí. Valeu, galera. Um abraço a todos. Beijão, galera. Fica com Deus aí. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.